Ridículo da sua parte, né? Ridículo. Eu não vou falar nada pra você. Ou melhor, eu vou falar. Ridículo da minha parte? Você gosta de se aparecer? Você veio se aparecer? Cadê o seu marido? Você se faz de sonsa. Você é muito sonsa. Você gosta de filha de coitada. Você não é coitada, Gabriela. Você não é coitada. Você quer me botar um defeito no meu marido, na minha vida. Você queria ter tudo que eu tenho. Eu não boto inveja no teu marido. Eu quero um marido desse? João, onde que eu vou querer um marido desse? Onde que o marido dela não sustenta ela? Você nem pode falar. Não sustenta ela. Você nem casada nunca foi. Ela vive lá em casa, pedindo ajuda que eu assisto meus pais. Porque o marido dela não sustenta ela. Peraí, peraí, calma. Calma aí, ô, Gabriela. Deixa ela falar, vamos ouvir. É verdade essa história que ela tá falando que o teu marido não te sustenta? João, a questão é que eu preciso trabalhar. Toda mulher precisa ser... Também concordo. Trabalhadora, né? Mas neste caso, ela se intromete... Não, eu fiz uma pergunta. A pergunta não é sobre se ela se intromete ou não se intromete. A minha pergunta é, ela fez uma acusação. Eu não sei se é verdade. Eu não posso estar lá pra ver. Tô te perguntando. Ela disse, o marido dela não sustenta ela. É verdade ou é mentira dela? Em algumas partes, sim. Em algumas partes, não. Em algumas partes, não. Você tem que trabalhar pra sustentar ele. Eu não preciso ficar pedindo tudo pra homem. Você compra tudo os seus filhos. Eu não preciso pedir tudo pra homem. Você acha que o homem nasce pra sustentar a mulher? João, o tempo todo, João. Ela tem que ficar pedindo as coisas do seu pai. O que ela come é o que ela veste. Ele não tem que me sustentar do que eu cuma. Ela que sustenta a casa. Isso quando não somos nós. Porque ele não serve pra nada. Ele não serve. Por que você não conversa com teu cunhado? Não, não tem coisa. Os teus pais conversaram com ele? Quem gosta dele não, João? Ah, não? Ele é um tipo de pessoa insuportável. Ninguém gosta dele. Insuportável é você, intrometida. Quando é que uma pessoa... Intrometida. Mas peraí, eu quero dizer uma coisa. O marido dela não tá aqui em questionamento. Eu nem conheço o marido dela. Nem sei do cara. Eu não posso falar nada dele. Com certeza ele vai odiar isso. Porque eu não conheço. Eu não vou pedir na sua casa. Eu vou pedir para a minha mãe. Para a minha mãe. Para mim também. Quantas vezes eu já não te ajudei. Quantas vezes eu já não te ajudei. Seu marido é um lixo. Você tem que abrir os teus olhos. Nada, lixo é você que não tem marido. Cada dia o homem na paga um lixo. João, nem com o filho dela ele quer ficar. Uma fala por vez. Pode dizer. João, nem com o filho dele ele fica. Se ela vai lá em casa, ele já manda assim. Vai com a tua mãe, vai com a sua mãe. Ele não fica. Você nem tá lá pra ver. Eu não preciso tá lá pra ver, Gabriela. Eu vejo lá de casa. Ele é um lixo. Ele é um lixo. O Marcel sai para trabalhar, sim. Mas vem cá. Mas deixa eu te falar uma coisa. O que você vai revelar não tem nada a ver com teu cunhado. Pode ser para abrir os olhos dela por outro motivo. Agora, o que você vai revelar é muito grave. Isso é para a minha família ver quanto ela não é sonsa, né? Sonsa, João. Todo dia tem um homem diferente na porta de casa. Aí já é outra história. Põe aquela na sua cara, Gabriela. Aí o papado é outro. Você vem se fazer de santa aqui. Todo dia um homem na porta de casa. O rolo é maior do que vocês imaginam. Eu mostro pra todo mundo quem eu sou. Ridícula, ridícula. Olha pra mim, olha pra você, querida. Olha pra mim, eu sou casada e muito bem, casada há 11 anos. Você é casada, Gilmara? Não, não sou casada, não. Não, você eu sei que é. Porque você falou o tempo inteiro com teu marido, eu sei. A Gabriela, tu falou da Gilmara, não é casada. Quem quer, João? Quem quer? Ninguém quer. Por quê? Meu amor. Cada dia é um homem diferente. Você vai lá, é um homem diferente buscando ela na porta. Que ser humano é esse que tem palavra? E você sabe que eu tô saindo com cada homem diferente que você tá vendo? Você tá comigo dentro do carro? Você tá comigo, Gabriela? Não sei, mas pra você falar da minha vida, você tem que ser um exemplo. Mas aí, é isso que nós vamos ver. Tá pronta? Tô pronta. Se é isso que você quer fazer mesmo? Sim. Tem certeza? Absoluto. Pode revelar o segredo pra sua irmã, Gilmara. Pode revelar. Vou até ver no que vem por aí. Sabe aquele dia que eu entrei na tua casa, você tava tomando um banho e peguei teu celular? Ah, o que que tem? As suas fotos. Você invadiu meu celular. Peguei suas fotos, vídeos, fiz um grupo da família e postei pra todo mundo ver onde você estava. Numa casa noturna. O que? Você é uma casa noturna. Pra todo mundo ver, João. Mas casa noturna é normal. João, adulta. Ah, então aí outra coisa. Meu Deus, você é uma ridícula. João, pra todo mundo ver o quanto ela não é planta. Peraí, peraí, você pegou as fotos e vídeo dela. Mortei pra minha família. Num grupo da família, ela numa boate de adulto. É mesmo, meu. João, é uma boa minha vida. O que é que faz de santo e você não é, na boa? E o que você tem a ver com isso? Eu não quero nem me meter nisso. Eu tô indo embora. Tchau, Brasil.